Demorou, mas a primeira parte da proposta de reforma administrativa chegou à Câmara. O governo classifica como uma transformação estrutural que, segundo o ministro Paulo Guedes, vai resultar em economia de quase 300 bilhões de reais nos próximos 10 anos e aumentar a produtividade do serviço público. O Expressão Nacional de hoje debate as mudanças propostas e pergunta como essa mudança vai efetivamente acontecer? De quanto será o ganho de produtividade? Para responder essas e outras perguntas, eu recebo hoje Wagner Renhar, secretário de Gestão e Desempenho de Pessoal do Ministério da Economia, Sérgio Ronaldo da Silva, secretário-geral da Confederação dos Trabalhadores no Serviço Público Federal, e dois deputados que já estão super envolvidos com o tema, Thiago Mitrô, do Novo de Minas Gerais, presidente da Frente Parlamentar Mista da Reforma Administrativa, e professor Israel Batista, do PV do Distrito Federal, presidente da Frente Parlamentar Mista em defesa do serviço público. Senhores, muitíssimo obrigada por ter aceitado o nosso convite para esse debate, que tenho certeza vai ser de interesse, de grande interesse público, temos muitas participações nas redes sociais. Mas acho que antes de começarmos o debate, propriamente dito, talvez uma das primeiras coisas seja deixar bem claro que quando se fala em servidores públicos, não se está falando de um conjunto homogêneo. Há civis, militares, federais, estaduais, distritais e municipais, servidores do executivo, do legislativo e do judiciário. Então, ao longo do nosso programa, eu vou trazer algumas informações que podem ajudar a entender o que muitas vezes é apresentado de forma genérica como servidores públicos. Todos os dados que eu vou apresentar aqui foram retirados do Atlas do Estado Brasileiro 2018, elaborado pelo IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Então, vamos ver a primeira arte que foi preparada para a gente, para nos ajudar a demonstrar, isso que eu falei há pouco, sobre as diferenças entre os servidores públicos. Podemos ver? A arte está disponível, gente? Acho que nós estamos tendo um... Está aparecendo aqui para a gente. Bom, nesse gráfico, que eu acho que, infelizmente, quem está conosco na sala não está conseguindo ver, é possível verificar a mudança no quantitativo de servidores por ente federativo, União, Estados e Municípios, entre 1995 e 2016. O total de servidores civis e militares ativos no Serviço Público Federal, que é representado por uma linha vermelha, que está mais embaixo, aumentou 25% e passou de pouco mais de 950 mil pessoas em 1995 para 1 milhão e 200 mil em 2016. O total de servidores estaduais, que é representado pela linha azul, aumentou 28%, são pouco mais que os federais, e passou de 2 milhões e 900 mil em 1995 para 3 milhões e 700 mil em 2016. Nos municípios que os servidores são representados pela linha verde, o crescimento foi de 175%, passando de 2 milhões e 400 mil em 1995 para 6 milhões e meio em 2016. Esse crescimento do número de servidores nos municípios, ele está intimamente ligado à municipalização de serviços de saúde, educação e assistência social em função do que define a Constituição Federal. É importante esclarecer que em torno de 40% dos servidores municipais e estaduais são das áreas de saúde e educação. E aí, quando se agrega a esse grupo, os servidores da área de segurança pública, esse percentual sobe para 60%. Então, vamos ver só mais uma arte que mostra, que trata do total de servidores públicos e empregados do setor público, também no mesmo período, 1995 a 2016. Nesse gráfico, os servidores ativos civis e militares da União, estados e municípios, estão representados por essa mancha vermelha, só não estão aí os servidores das empresas públicas e da sociedade de economia mista, como a Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil. Em azul, estão os empregados do setor privado com carteira assinada, ou seja, sem os autônomos e os informais, que já nessa época representavam mais de 40% dos trabalhadores do setor privado. E esse gráfico mostra que a proporção de servidores públicos nesse total de trabalhadores foi reduzida entre 1995 e 2016, porque houve um crescimento de 60% do número de servidores, mais de 103% de empregos formais no setor privado. Bom, senhores, eu começo então a nossa conversa pelo secretário Wagner Lenhardt. Secretário, seja muito bem-vindo à Expressão Nacional. Eu assisti à coletiva de imprensa, em que o governo apresentou para a imprensa os principais dados da reforma administrativa. E já na abertura foi ressaltada a necessidade de interação entre as áreas do governo, entre o governo e o setor privado, a necessidade de atração de talentos para o setor público, e também de aumentar a produtividade para inserir o Brasil no mundo. Foi mais ou menos isso que foi dito. Em seguida, foi apresentada a realidade sobre a qual a proposta foi concebida. Mas essa realidade apresentada foi basicamente, foram basicamente as limitações orçamentárias do governo em relação a investimentos, muito em função do gasto com o servidor público, e aí veio a proposta. Mas o que não ficou claro, para mim ao menos, é como que é a proposta apresentada, que trata basicamente das questões de recursos humanos, das questões de pessoal, o grande peso é isso, como é que isso vai propiciar, de fato, atingir esses objetivos. de aumento de produtividade, de colocar o Brasil no mundo real. E aí eu tenho aqui uma das primeiras participações que nós recebemos, é da Joana. E a pergunta dela vai nessa linha. Ela diz o seguinte, ela pergunta especificamente para o senhor, se a intenção do governo com a reforma administrativa é maior eficiência e redução dos gastos públicos, não seria contraditório contratar pessoas com prazo indeterminado e sem qualquer proteção e estabilidade, o que naturalmente diminui a qualidade, na opinião dela, a qualidade do serviço prestado, gastar dinheiro em períodos de experiência e gerar uma maior rotatividade das pessoas contratadas. Então, secretário, eu queria que o senhor explicasse, de maneira geral, como é que as mudanças propostas vão gerar esse movimento, essa grande revolução esperada, esse aumento de produtividade. Bom dia, Maristela. Muito obrigado. Um prazer estar aqui com você nessa manhã, discutindo esse tema tão importante para o futuro do nosso país. Bom dia, deputado Israel, Sérgio Ronaldo, deputado Tiago Mitrô. Um prazer estar conversando com vocês. Realmente, a gente tem aí uma pauta que é uma pauta transformadora para o país. e precisa ser debatida, e precisa ser debatida com todas as informações. Você trouxe dados aqui que são importantes, a gente trouxe na coletiva outros dados também, disponibilizamos no nosso site do Ministério da Economia dados adicionais a respeito do que está sendo proposto, do diagnóstico que nós temos da administração pública atual. E eu vou tentar ser breve, mas a sua pergunta demandaria bastante tempo de resposta. O primeiro ponto é que a gente tem uma convicção. Nós temos um serviço público com pessoas muito qualificadas, muito comprometidas, mas um sistema que não está adequado ao tempo que nós vivemos. Esse foi um sistema que foi criado lá na construção de 1988, fruto de uma construção que foi sendo feita nos anos anteriores, por uma época que não existe mais. Todos nós sabemos como o mundo mudou de 1988 até hoje, e a única grande mudança, o único grande passo no sentido de adaptação a esses temas foi feito em 1998, com a Emenda Constitucional 19, e lá se vão também mais 22 anos desde esse movimento, e a administração pública brasileira, infelizmente, apesar de alguns avanços, não acompanhou na mesma velocidade as transformações que a gestão, que é o mercado de trabalho, que as inovações tecnológicas trouxeram para o mundo. E a gente sabe o que acontece com organizações que não acompanham as mudanças. Ou, no privado, elas deixam de existir ou perdem relevância, quebram, ou, no público, elas também quebram, mas é de uma maneira diferente, elas não deixam de existir, mas elas deixam de ter condições de fazer aqueles trabalhos mais prementes e mais importantes, que é a função estatal na área de educação, na área de saúde, na área de segurança, e eu dou como exemplo o meu Estado natal, Rio Grande do Sul, que há quatro anos não consegue pagar sequer a folha de pagamento em dias, porque quebrou, o Estado simplesmente quebrou. Isso é fruto de um sistema disfuncional, de um sistema engessado, de um sistema que não traz as características que a gestão moderna precisa. que é a capacidade de adaptação, capacidade de inovação, mobilidade, você ter mais agilidade para fazer movimentos, para se adaptar, para corrigir rumo. Isso a administração pública atual brasileira, infelizmente, não traz. E a gente precisa fazer mudanças para que ela seja capaz de acompanhar esse mundo, não só hoje, mas especialmente daqui 5, 10, 15, 20 anos. Porque se tem uma certeza que nós temos é que ele vai mudar, e vai mudar cada vez mais rápido. E se nós continuarmos atados num sistema engessado, num sistema que não dá essa flexibilidade, que não dá essa capacidade de movimento, cada vez mais nós vamos ter dificuldade, apesar de ter um capital humano incrível dentro da administração, e aqui um registro muito importante, nós temos isso muito claro, o servidor público pode ter convicção disso. a gente tem a mais absoluta certeza de que o problema não são as pessoas, o problema é o sistema. Nós temos um sistema ruim nos tempos que nós vivemos hoje. E nós precisamos mudar esse sistema caso nós queiramos ter sucesso e a chance de prestar um melhor serviço para a população, especialmente para aquela população que mais precisa. E aí, Marcelo, você comentou do impacto fiscal. O impacto fiscal é fundamental, porque sem equilíbrio fiscal a gente não consegue, primeiro, investir em equipamentos, em escolas, em hospitais, não consegue comprar insumos da maneira adequada, remédios, insumos para aprendizagem nas escolas, e no final das contas, numa situação mais extrema, não consegue sequer pagar em dia ou pagar devidamente as pessoas que trabalham, os profissionais que estão dentro do serviço público trabalhando. Então, o equilíbrio fiscal é fundamental para isso. Ele também viabiliza a boa prestação de serviço público. Mas a gente precisa de mais produtividade, como você trouxe também, mais eficiência, mais atenção no resultado e não no processo. Essa é uma característica da administração pública também, em muitos casos. A gente já se atenta muito ao processo e não se atenta ao resultado, que é o que importa. O que importa é o que chega lá para a pessoa que está procurando um atendimento no posto de saúde, é para a criança que está na escola buscando aprendizagem. É isso que importa, é o resultado. Ela está aprendendo ou não está aprendendo. A pessoa que procurou o posto de saúde foi bem atendida ou não foi bem atendida. Esse é o principal ponto e é isso que a gente tem que estar atento. Então, a gente tem esse primeiro passo que foi proposto na semana passada. Processos de transformação administrativa não são processos simples. Não se resolvem de uma única forma ou com um único ato. Isso demanda tempo. Todos os países que fizeram esse movimento no mundo fizeram em etapas com o processo, com o acompanhamento, com continuidade. E por isso que também a gente tem falado isso não pode ser um projeto de governo, tem que ser um projeto de país. E tem que ser como em Portugal, onde esquerda e conservadores se uniram para fazer a transformação da administração pública. Secretário, vamos começar então, ouvir os parlamentares, para a gente saber se é possível que esquerda e conservadores se unam em torno dessa proposta. Deputado professor Israel Batista, seja muito bem-vindo ao nosso debate. Deputado, eu acho que existe um consenso de que o serviço público precisa sim ser melhorado. Aquele processo de melhoria contínua, o famoso Kaizen. Agora, na sua opinião, essa proposta, o que chegou até agora ao Congresso Nacional, à Câmara dos Deputados, mais especificamente, ela tem condições de gerar esse aumento de produtividade, essa inserção num mundo global e moderno que está se defendendo? Eu quero te cumprimentar, Maristela, obrigado pelo convite, cumprimentar meu colega, deputado Tiago Mitrô, o Sérgio Ronaldo, e cumprimentar o Wagner Lenhardt, que é o nosso secretário. Maristela, o diagnóstico que o Wagner acaba de nos expor é um diagnóstico acertado, mas as soluções apresentadas, elas são equivocadas. Nós vamos ter, com a proposta que chegou ao Congresso Nacional, um aumento da confusão jurídica, que é muito forte, e essa confusão jurídica se dá por um texto que tem alguns vícios de construção que são insanáveis. Primeiro, há um certo culto ao ideal liberal nesse texto, e um preconceito em relação ao serviço público. É um texto profundo que traz alterações gigantescas à Constituição de 88 e que afeta o pacto social da Constituição de 88. Vai alterar aí, se não me engano, 27 trechos da Constituição, introduzindo 87 novos artigos, quatro artigos inteiros. Inclusive, isso é excessivo para o discurso liberal. Quer dizer, é uma sanha de alteração constitucional que é muito profunda, que não deveria ser debatido nesse momento em que o Congresso se reúne remotamente, que a sociedade está desmobilizada. E agora, o que eu sinto que é pior é o seguinte, nós temos uma série de diagnósticos muito acertados do secretário Wagner, mas o remédio apresentado é ministrado não do paciente que precisa do remédio, porque o mau serviço público no Brasil é prestado justamente nas prefeituras onde não há vínculo concreto de estabilidade entre o servidor e o Estado. Pelo contrário, onde você tem um vínculo concreto entre servidor e Estado, você tem a parte excelente do serviço público brasileiro. A gente não pode fazer um texto que se desvincule de tudo que já foi estudado sobre o Brasil. Nós vivemos num país peculiar, a civilização brasileira foi muito bem avaliada por raízes do Brasil, do Sérgio Buarque de Holanda, pelos donos do poder do Raimundo Faoro, pelo Vitor Munes Leal com o seu belíssimo coronelismo inchada e voto, mas essa proposta se desvinculou de tudo que se estudou sobre o Brasil e por isso ela desconsidera o fato de que está no nosso DNA o patrimonialismo e a confusão entre a esfera pública e a esfera privada e a estabilidade que é atacada por essa PEC 32 de maneira violenta, ela foi criada justamente para que a gente conseguisse resgatar o país desse histórico patrimonialista, para que o servidor tivesse uma mínima autonomia em relação às decisões político-partidárias que, claro, também tem o seu espaço, mas que não podem ser a única forma de gestão do Brasil. E aí é ruim repetir isso e o Tiago, meu colega, já brigou comigo porque eu repito isso, mas eu preciso repetir que é justamente nos atos falhos do governo, como as falas do Paulo Guedes, do nosso ministro, as falas do presidente Bolsonaro, que a gente percebe quais são as intenções subjacentes a esse projeto, as intenções ocultas, né? É quando o presidente diz que o prefeito a cada quatro anos deveria ter autoridade para mudar os servidores e nomear quem ele quisesse. É quando o ministro Paulo Guedes entende que o servidor é o adversário no bolso de quem a gente precisa colocar uma granada, né? Há uma desvinculação profunda do conhecimento que foi produzido nos últimos cem anos sobre o Brasil, há um não reconhecimento de que o patrimonialismo é o câncer principal que assola a nossa sociedade, né? e há um preconceito de fundo em relação ao funcionalismo público. Então, isso me preocupa muito, o texto, para mim, é um texto, é uma aplicação do remédio no paciente errado. O remédio correto seria dar vínculos aos servidores municipais que não têm. Já que o deputado Tiago Mitrou foi citado, já dizendo que ele vai brigar com o senhor, eu vou querer ouvi-lo, mas, deputado, antes de eu ouvi-lo em relação a esse ponto, fala-se muito, quando se fala em servidores públicos, ainda existe muito discurso de baixa produtividade associada a privilégios, modomias, salários exorbitantes, né? Como se todos os servidores públicos ganhassem uma fortuna, como se todos os servidores públicos ganhassem, inclusive, acima do teto constitucional definido, que é o subsídio do ministro do Supremo Tribunal Federal. E aí eu vou, então, colocar mais duas artes, passar rapidamente por essas duas artes, para a gente falar um pouco sobre remuneração média. Então, olha só, sem entrar nem nos detalhes de valores, eu acho que a imagem que está aí, ela já é autoexplicativa. Quando a gente compara remuneração média de servidores federais, estaduais e municipais, que a gente vê, os federais estão com a remuneração lá em cima, os estaduais bem mais embaixo, e os municipais ainda mais embaixo, e aí esse é o estudo do IPEC que mostra de 1995 a 2016, e a gente tem uma outra forma de comparar a remuneração média, vamos ver a outra arte. Essa outra arte que vai entrar em seguida para a gente, ela compara judiciário, legislativo e executivo. Então, mostra uma outra natureza de diferença. Os salários do judiciário, onde eles estão agora, os salários do legislativo e os salários do poder executivo. Então, o deputado Thiago Mitrou, eu queria ouvi-lo em relação a essa proposta, trazendo para a nossa conversa um pouco mais essa diferença que existe entre níveis federativos, entre esferas federativas e entre os poderes. Perfeito, Marcela, primeiramente, bom dia, obrigado pelo convite por estar aqui novamente falando na Expressão Nacional, bom dia também ao Israel, Sérgio, Wagner, por participar de mais esse debate. acho que como você trouxe muito bem, Marcela, os números não mentem. Então, da mesma forma que o diagnóstico apresentado pelo secretário Wagner, que contou, inclusive, com a concordância do professor Israel em relação ao diagnóstico, é o mesmo. E esses números, eles traduzem a realidade do Estado brasileiro. E tem um outro número também, que eu gosto de ressaltar sempre, que foi um estudo feito há cerca de dois anos atrás pelo Banco Mundial, que mostra o que se chama do Prêmio Salarial de Servidores Públicos em relação ao salário praticado por profissionais da mesma escolaridade no setor privado. E mostra isso mesmo que você trouxe, os salários do servidor público municipal são compatíveis com a realidade brasileira, e os salários do servidor público federal pagam, em média, o dobro daquilo que se paga por alguém com a mesma formação no setor privado. o que mostra que existem inúmeras distorções hoje no serviço público. E da mesma forma que nós não podemos atribuir a todos os servidores públicos essas distorções, essas distorções são muito bem localizadas, como nós vimos agora nos gráficos, tanto no serviço público federal como um todo, quanto no judiciário em relação a outros pontos, nós não podemos também generalizar que a PEC afeta todos esses servidores municipais ou estaduais que hoje não têm salários de forma alguma expressivos, são salários compatíveis com a realidade brasileira, o Brasil é um país pobre, a gente precisa para que a população possa enriquecer, permitir com que o país enriqueça, e medidas como esta apresentada há cerca de 10 dias atrás pelo governo federal, são medidas que vão em direção à maior produtividade do país e consequente enriquecimento do país e da própria população. e para isso nós temos que fazer duas coisas a meu ver, um, corrigir essas distorções, membros de poder judiciário são a casta hoje, a elite do funcionalismo em relação a salários, mas não só, nós temos também no próprio funcionalismo público da Câmara dos Deputados, uma carreira que tem muitas distorções, que o próprio presidente Rodrigo Maia já também apresentou, uma proposta de reforma administrativa interna da Câmara e nós temos também alguns lugares pontuais no Executivo onde existem essas ilhas e o que a PEC traz corretamente a meu ver são vedações para que esses benefícios, esses privilégios não existam mais no serviço público brasileiro, mas que nós possamos, mas eu acho que ela veio incompleta no sentido de não estender essas vedações aos atuais servidores e também a membros de poder. Aí o servidor me fala, poxa, mas eu não recebo isso, vou ser prejudicado pela PEC? Olha, se você não tem esse benefício, você não vai ser prejudicado. As vedações a privilégios existem para quem tem privilégio, não existe vedação a privilégio de quem não tem privilégio. Então, aquele servidor que não tem acesso a isso que essas castas do funcionalismo hoje têm, não tem por que se preocupar. Então, acho que esse é um ponto importante da PEC em que ela acerta parcialmente que nós vamos trabalhar para estender essas vedações na tramitação aqui no Congresso. E um outro ponto que a PEC é bastante acertada, no meu ver, é em buscar trazer mais produtividade para o setor público. Como os números já foram apresentados, nós, infelizmente, não temos um serviço público produtivo hoje no Brasil e isso é pela falta de incentivos que existe para que você reconheça o bom servidor, para que você possa, de tempos em tempos, criar, modernizar, dimensionar a máquina pública para o tamanho que a sociedade requer. Nós temos até hoje um serviço público federal na folha de pagamento, nós temos assoprador de vidro, operador de telex, operador de videocassete, que são funções que não existem a menor necessidade de que existam até hoje. Aqueles servidores que desempenham um bom trabalho, que estão em funções que são necessidade do Estado manter, não tem por que ter nenhuma preocupação com o texto que é trazido. Agora, quando nós vemos que existem inúmeros bolsões ainda de ineficiência na administração pública, esses bolsões de ineficiência que têm que ser corrigidos e eles vão sim precisar ter uma resposta para a sociedade de que não há mais necessidade de termos essas regras. Então, a PEC busca trazer para a futura administração pública do Brasil uma flexibilidade que hoje ainda infelizmente não existe. E as críticas de que vai aumentar poder político e coisa assim, nós temos que criar mecanismos para que se evite com que isso aconteça. E eu não acho que a PEC destrói esses mecanismos como alguns colocam aqui, o contrato por tempo indeterminado e ele não significa que você pode acabar por qualquer critério ou qualquer momento para 100% dos servidores. A discordância minha com o professor Israel, eu nunca briguei com o professor Israel, eu acho que sempre dialogamos com muito respeito, mas eu também não acho que o presidente é uma pessoa que a gente devolviu muito, eu concordo nesse ponto com o professor Israel, porque ele mesmo, o presidente infelizmente desconhece os detalhes do texto que foi apresentado pela sua equipe, eu prefiro muito mais ouvir o secretário Wagner aqui, que alguém muito qualificado e outros membros do Ministério da Economia, nós não temos, a meu ver, que entender, ouvir o presidente nesse aspecto, nós temos que ler o texto, entender o que significa no texto, aprovar um texto que seja compatível com a realidade brasileira, e essa PEC é muito bem-vinda, acho que carece ali de melhorias, algumas das quais eu já mencionei, mas é um bom pontapé inicial para essa reformulação completa que a máquina pública brasileira precisa passar para gerar um ambiente de melhor produtividade e reconhecimento dos servidores e consequente melhoria da qualidade de vida para toda a população. Obrigada, deputado. Sérgio Ronaldo, eu gostaria de ouvi-lo em relação a esse ponto, tudo que foi falado até agora, acho que o deputado Tiago Mitrô falou da questão da diferença salarial muito grande que existe entre servidores do setor privado e do setor público, eu tenho uma última informação aqui, uma última arte que fala justamente sobre a questão da escolaridade dos servidores públicos, eu vou pedir para colocar no ar essa arte, então, o que ele deixa claro? Que a escolaridade dos servidores públicos, só um minutinho, por gentileza, o que fica claro? Que os servidores municipais, estaduais e federais, eles têm níveis de escolaridade diferentes, os servidores que têm ensino fundamental, eles são mais presentes no ensino, no nível municipal, à medida que você muda, você percebe que os níveis de nível superior, ele cresce, então, os servidores públicos, hoje, eles têm, na sua maioria, ou ensino superior, isso inclui mestrado, doutorado, especializações, MBAs, ou, no mínimo, o ensino médio. Não sei se a distribuição da população brasileira como um todo, representa, é feita da mesma forma. E aí, eu quero ouvir, então, o secretário da CONCEF, secretário Sérgio Ronaldo, eu queria ouvir em relação ao que foi dito agora, e já colocar um outro fator. Como o deputado Tiago Mitrô disse, essa reforma, ela não alcança os membros de poder, juízes, deputados, senadores, membros do Ministério Público, sejam promotores, sejam procuradores, e a gente percebe que, onde existe os chamados privilégios, onde existe a quebra do teto constitucional, é, sobretudo, nesses grupos. Recentemente, foram aprovadas duas resoluções no Conselho Nacional de Justiça, que tem o potencial de aumentar essa despesa. Uma, autoriza que os magistrados vendam um terço das suas férias, e se eles têm 60 dias de férias, isso significa que eles podem converter em espécie 20 dias de férias. E a segunda, que foi aprovada já no final da semana passada, que autoriza que os tribunais, cada tribunal, regulamente o pagamento de um terço do subsídio de magistrados a título de compensação para juízes que atuarem simultaneamente em mais de uma vara do judiciário. E aí, a recomendação do CNJ foi que o teto seja observado. Eu gostaria de ouvir em relação a isso. Primeiro, bom dia, Márcia Estela, que está apresentando um pouco de problema. Bom dia, o deputado Tiago, o eminente deputado dessa época. Está ouvindo bem, não, Márcia Estela? Não, o seu áudio está entrecortado. Vamos ver se melhorou? Acho que sim, vamos lá. Então, vamos lá. Olha, qual é o problema? Enquanto todas as vezes que o país tem problemas econômicos, tentam encontrar um para julgá-lo. e nesse caso são os servidores públicos. Eu queria me contrapor à expressão do secretário Wagner quando ele disse que o estado do Rio Grande do Sul está quebrado. Aí fica parecendo que a cara do estado do Rio Grande do Sul foram os funcionários públicos. Da mesma forma, quando se tem qualquer problema financeiro no país, querem utilizar os servidores públicos e os serviços públicos como toalha com o slogan de que tem que enxugar a máquina. Os dados aí, Maristela, que você apresentou do IPEA não deixam os números mentir. Os números são reais, são verdadeiros. O fato é que a proposta da PEC 32 que foi apresentada recentemente, ela aprofunda o caos no serviço público. Continuam brindando os do andar de cima e penalizando quem está no piso. Olha, que expressões do ministro Paulo Guedes apresentou em uma live na semana passada de que o terra dá de cima e quem está embaixo é quem tem que ser penalizado. É uma proposta totalmente inversa. Nós queremos aqui resguardar que a Constituição de 88 foi a mais adequada dos últimos períodos. Porém, já remendaram a Constituição por mais de uma centena de vezes. Já são quase 108 emendas na Constituição e estão chegando mais e tem um caminhão de emendas na fila. Nós achamos que o nome é adequado porque desvia o foco do que devemos fazer no país hoje. O combate à pandemia e salvar vidas já são mais de 130 mil pessoas. E nesses últimos dias a gente não tem discutido outra coisa a não ser essa esdrúxula proposta que foi encaminhada. Inclusive, na semana passada num debate que tive muito produtivo também com o professor Israel, com o deputado Tiago, tinha acontecido essa live aí com o ministro Dilma, com o presidente da Câmara, com a Câmara, o Rodrigo Maia disse que produtividade, eu até anotei produtividade não é palavra que existe no serviço público. Eu queria e continuo mantendo o convite aqui ao presidente Rodrigo Maia, que possa visitar um hospital da EBSER, visita um hospital do SUS no município que aqui estão salvando vidas, que estão à frente do combate a essa pandemia. Se não fosse esses servidores que estão produzindo por seu dever de ofício, o carro estaria pior. Então, eu acho que primeiro eles fazem um desmonto do serviço público para justificar uma PEC como essa. Na nossa avaliação, a causa do descaso do servidor público não são os servidores, não são a estabilidade, a causa são a gestão de vários governos que não dão prioridade à gestão do setor público. então, eu acho que é totalmente desproporcional essa proposta e nós do movimento sindical estamos municipais e é verdade secretário e deputado Tiago, os números não mentem, mas também não dá para fazer um também não dá para fazer, são números fabricados. O seu áudio está realmente com o probleminha, eu vou voltar aqui com eles para ver se você consegue durante essa nossa segunda rodada dar uma ajustada aí porque é importante ouvi-lo. Secretário Wagner, voltando com o senhor, por que o governo não apresentou uma proposta que envolva também os membros de poder? Por exemplo, existe uma proposta de tramitação na Câmara que é chamada o PL dos super salários, ele foi aprovado no Senado Federal e está na Câmara dos Deputados para definir o que que entra no teto constitucional e o que que não entra. O governo hoje tem uma base na Câmara dos Deputados, uma base consolidada. O que o governo trabalha, por exemplo, pela aprovação dessa proposta? Por que os membros do poder não foram incluídos na PEC? Excelente pergunta, Maristela, é importante referir isso, mas só antes de entrar na sua pergunta, eu queria tratar do assunto de estabilidade rapidamente. O que está sendo proposto não é o fim da estabilidade ou a possibilidade de o gestor público demitir quem ele achar conveniente. Isso é importante deixar claro. Inclusive, no próprio texto da Constituição ou da PEC que foi apresentada, tem um dispositivo vedando o desligamento por questões políticas partidárias, justamente para dar esse conforto e essa segurança aos servidores. Mais do que isso, os cargos típicos de Estado, que é um dos vínculos que estão sendo propostos pela PEC, vão permanecer com o mesmo tipo de estabilidade que os servidores atuais possuem. A gente entende que é importante para o núcleo do governo que haja essa estabilidade mais sólida, mais robusta, como acontece em qualquer outro lugar do mundo. Então, esse grupo vai continuar com as mesmas regras de estabilidade que hoje o servidor público possui. Os cargos por prazo indeterminado, essa inovação que está sendo proposta através da PEC, eles vão ter a possibilidade de desligamento em outros cenários, mas ainda previsto em lei. Então, o Congresso Nacional é que vai estabelecer quais são as circunstâncias que se justifica fazer esse movimento do desligamento. Não vai ser por critérios arbitrários. O processo administrativo vai continuar existindo, a ampla defesa vai continuar existindo, o princípio da impessoalidade vai continuar existindo. Então, vão ser estabelecidos no próprio texto da lei as possibilidades de desligamento, mas não vai ser que nem no privado que o fato do gestor ou do proprietário da empresa não gostar, enfim, não está satisfeito com o trabalho do funcionário, simplesmente vai lá e faz o desligamento. Não vai ser assim. O próprio Congresso Nacional vai estabelecer como vai ser feito. Então, falar que vai acabar com a estabilidade, que vai criar patrimonialismo, que vai criar a possibilidade dos gestores fazerem o que quiserem, não vai ser dessa forma. Em nenhum momento foi pensado que fosse ser dessa forma. O que se precisa é ter uma maior flexibilidade, uma maior capacidade do Estado se adaptar aos momentos e ao mundo que está mudando, mudando. A questão da obsolescência, a França fez esse movimento ano passado, a obsolescência da atividade, que sentido faz os pagadores de impostos, as pessoas mais pobres, pagarem a manutenção de um servidor cuja atividade não tem mais necessidade para a administração. A gente poderia estar investindo esse dinheiro em outros servidores, em outras pessoas que vão estar fazendo o trabalho que, de fato, vai gerar resultado e diferença na vida das pessoas lá na ponta. Então, você ter esse tipo de flexibilidade, esse tipo de mobilidade é muito importante para a administração pública do futuro. E isso não é uma mudança pontual, uma mudança estrutural, não é corrigir um problema aqui ou um problema acolá, é corrigir um problema estrutural e preparar a administração pública para o futuro. Então, esse é um ponto muito, muito importante que eu queria destacar em relação à estabilidade para que todos os servidores tenham isso presente. E aí é outro ponto, a gente está propondo daqui para frente, não para os servidores atuais, também é importante destacar. Mas por que os membros não foram incluídos? Especialmente por uma questão de divergência jurídica. A gente tem muitos juristas dizendo que era possível que o Executivo propusesse uma mudança nesse sentido, mas nós também temos juristas dizendo que não seria possível, que como mexe em questões e na independência dos poderes, o Executivo não poderia propor algo nesse sentido. E para evitar que a gente permanecesse numa discussão infindável, jurídica, a respeito da legitimidade para essa propositura ou não, se optou por fazer aquilo que a gente sabe que não há dúvida que o Executivo pode propor, que é em relação aos servidores de modo geral. Só como exemplo, a Emenda Constitucional 19 de 1998, ou seja, que foi promulgada há 22 anos atrás, ainda pende de julgamento no STF, um dispositivo. Se você entrar hoje no site da Câmara, procurar a Constituição Federal e olhar no artigo 39, você vai ver que tem dois artigos 39 na nossa Constituição. Isso porque até hoje não se teve uma definição se a forma como foi feita aquela tramitação da PEC estava adequada. Então, por um vício de forma, até hoje a gente discute qual o artigo 39 deve prevalecer na Constituição Federal. Esse tipo de situação a gente quis evitar e por isso não foi colocado, mas o Congresso Nacional, aí sim, indubitavelmente, parte legítima para propor essa ampliação, vai poder fazer se entender adequado na tramitação da PEC. Mas, secretário, para ser aprovado vai ser necessário, já que é uma emenda à Constituição, qual o qualificado? A base do governo, o governo apoia essa mudança? Aí essa é uma construção, a ser feita junto às lideranças do governo no Congresso Nacional. O primeiro passo é que haja uma emenda que coloque essa situação a debate e, em sendo apresentada essa emenda, aí vai ser discutido com as lideranças do Congresso. O Executivo, sem dúvida, vai participar desse processo e aí vai se posicionar a respeito. muito obrigado. Aqui já adianto, Maristela e secretário Wagner, essa emenda já foi apresentada por mim na sexta-feira e conto com o apoio aqui do deputado Israel, dos deputados ligados ao CONCEF, para que nós demos apoio às emendas que incluem a elite do funcionalismo, que é o judiciário, os membros de poder dentro desse texto. Então, como esse me parece que é um ponto de convergência entre as diferentes opiniões, acho que poderíamos contar com o apoio de todos para que membros de poder sejam incluídos nessa PEC. Deputado Tiago Mitrô, já que o senhor está com a palavra, em relação ao chamado PL do Supersalário, só acho que seria uma alternativa até que todo esse processo, porque a gente está falando de uma emenda à Constituição, o governo estima mandar ainda seis outras proposições infraconstitucionais para terminar o que ele está chamando de grande mudança. O PL dos Supersalários, por exemplo, não seria uma alternativa para agilizar essa questão? Esse é um PL que também já deveria ter sido votado há muito tempo para mim, Maricela. Até onde eu entendo, uma convergência que tenho com o professor Israel também. O PL que foi aprovado no Senado em 2016 e está há quatro anos tramitando na Câmara dos Deputados. Teve um ensaio de que ele seria votado no mês de maio. Tiveram pressões contrárias. A gente sabe que especialmente o Judiciário Estadual são aqueles que você tem salários absurdos de, por vezes, um juiz tem 600 mil reais, 700 mil reais em um mês que recebe salário. Isso é uma aberração que tem que ser extinta e nós temos pressionado constantemente os líderes da Câmara dos Deputados para que se vote esse projeto o quanto antes. E imagino que esse debate que o envio da PEC 32 suscitou certamente vai acelerar, ao meu ver, a tramitação desse PEL e que a gente possa acabar com esses super salários no Poder Público como um todo que, de fato, não vejo ninguém publicamente defendendo essa atual distorção. Então, certamente, nós temos que votar esse projeto o quanto antes. Bom, lembrar que o ministro Paulo Guedes acha que a elite do serviço público, o topo do serviço público deve ganhar, sim, mais de que os atuais 39 mil reais aproximadamente. Ele defende que o salário de ingresso é de menor, mas ele acha que é um absurdo que ele acha que 39 mil reais é muito pouco para manter os grandes talentos no serviço público. Eu ouvi a fala do ministro Paulo Guedes, acho que essa não é uma discussão para hoje, eu só discordo um pouco da leitura dela, o que ele falou, a meu ver, é que bons profissionais conseguem ganhar mais em outros, no setor privado, coisa assim, acho que quem quiser ganhar mais, de fato, pode ir para o setor privado, acho que o setor público é lugar para você se enriquecer, é um lugar para você servir à nação, então eu acho que o teto constitucional hoje tem que ser garantido, mas não acho que essa leitura exagerada da fala do ministro é algo que a gente deva ter, e de fato, por vezes, o ministro fala coisas que dão possibilidade de interpretação que acho que vão contra essa discussão toda, mas, de novo, o que eu prefiro é que nós leiamos o texto do que a PEC traz e a gente faça interpretação não sobre uma entrevista ou outra que foi dada, mas interpretação sobre o que está na lei, na proposta tramitando na Câmara, no Congresso, e debatamos em torno em torno disso, se a gente for debater aqui em torno do que o presidente Bolsonaro falou numa entrevista, que o ministro Paulo Guedes falou num evento lá atrás e tudo, acho que a gente coloca mais lenha na fogueira, a meu ver, o que o Brasil precisa hoje não é colocar gasolina na fogueira, como muitos buscam fazer, mas sim a gente ter serenidade para discutir os problemas do Brasil e discutir de forma técnica as melhorias que precisam ser dadas na nossa Constituição e acabou sendo legal. A última coisa que a gente pode falar atualmente é aumentar a fogueira, já tem fogueira demais no Brasil, o Pantanal está em chamas. Deputado Professor João Batista, o secretário falou nas carreiras típicas de Estado, quando a gente fala em carreiras típicas de Estado e o governo alerta que carreiras típicas de Estado são aquilo que não existe na iniciativa privada, a gente pensa muito facilmente em juízes, delegados, auditores fiscais, mas existem também os fiscais do Ibama, existe o pessoal que trabalha na área de meio ambiente que pode se defrontar com alguém muito poderoso que esteja ali fazendo algo ilegal, existem também os servidores das áreas administrativas, aqueles que têm que atestar a execução de serviços e a área administrativa tem também o serviço privado, todo serviço privado tem uma área administrativa forte, mas no serviço público esse servidor administrativo que tem que atestar a execução do serviço se ele não for um servidor estável essa execução pode ser bastante prejudicada, o senhor não acha? Eu tenho certeza disso, Maristela, a proposta atinge o coração do serviço público brasileiro e ela deforma a Constituição Federal de maneira muito grave ao tratar com essa profundidade sobre a questão da estabilidade. Eu diria, secretário Wagner, que para resolver esse problema nós não deveríamos estar falando da estabilidade do servidor público, nós deveríamos estar discutindo a regulamentação da avaliação do serviço público que é uma determinação constitucional e aí a gente poderia criar uma avaliação do servidor que evitasse critérios subjetivos. Podíamos discutir um texto que tivesse a participação das entidades de representação do serviço público e aí a gente teria um debate mais equilibrado. Eu coloco aqui uma provocação, Maristela, se as regras dessa PEC fossem válidas de 2019 para cá, nós teríamos condições de resistir ao avanço do desmatamento por meio do IBAMA, já que a PEC propõe que o Poder Executivo possa extinguir órgãos como o IBAMA, como o IPEA, como o INPE, será que ainda existiria uma fundação Palmares diante de todos os ataques que nós temos sofrido? Se essa PEC estivesse valendo, certamente o guarda municipal que deu uma bronca no desembargador teria sido exonerado e por essa PEC o desembargador permaneceria no cargo. Então, se essa PEC estivesse válida hoje, o fiscal que poderia ter estabilidade aplicaria uma multa e o administrativo que lavraria a multa e faria a autuação poderia receber um telefonema do governador do Estado. Essa é a verdade. E aí nós estamos alterando a Constituição confiando que futuramente nós vamos ter uma boa regulamentação do Congresso Nacional, mas no Brasil o Poder Executivo lidera. O Poder Executivo tradicionalmente dá o tom e forma uma base majoritária no Congresso, mas os atos falhos do Poder Executivo demonstram muito bem quais são as reais intenções do ministro Paulo Guedes e do senhor presidente da República. Então, a meu ver, essa proposta traz alguns defeitos muito profundos. Sem dúvida, o principal deles é fragilizar a estabilidade. Esse é o principal defeito da reforma. Mas ela traz o defeito do vínculo de experiência. Imagine um delegado que passa num concurso, passa dois anos com acesso a todo tipo de processos, a todo tipo de investigações, e depois do primeiro biene, ele é desligado do serviço público e leva todas essas informações consigo sem nenhum vínculo de lealdade com o Estado. Imagine esse vínculo de experiência. Eu acrescentaria uma outra coisa. Que certeza, que tranquilidade vai ter esse delegado para, nesses dois anos que ele ainda está em vínculo de experiência, deflagrar ações contra pessoas que podem ser muito poderosas. e que podem influenciar na decisão sobre ele permanece ou não. Ou seja, nós estamos dando uma carta em branco. Tudo que é assegurado constitucionalmente, tudo que é principiológico, tudo que leva em consideração a formação estrutural do Brasil, está sendo desprezado. E o Estado brasileiro está se tornando um saco vazio, um corpo desossado. O Estado brasileiro está perdendo a ossatura. E nós vimos em muitos países as consequências de certas reformas que fizeram com que o Estado perdesse a sua capacidade de atuação e que hoje esses países tentam corrigir os efeitos nefastos dessas reformas, especialmente aquelas dos anos 90 e início dos anos 2000. Países desenvolvidos estão rediscutindo tudo isso. É o caso da Bélgica, é o caso da Holanda, é o caso da Austrália, Nova Zelândia e Canadá que chegaram ao limite dessa desconstrução da ossatura do corpo físico do Estado. Isso é muito perigoso. Outra coisa que eu queria colocar, além da capacidade do presidente de dissolver cargos, de simplesmente extinguir autarquias, fundações, será que nessa gestão temerária que nós tivemos do Ministério do Ministério da Educação com o ministro Weintraub, teria sobrado pedra sobre pedra na Fundação Universidade de Brasília? Será que teria sobrado professor universitário que não é carreira de Estado? Será que a universidade que precisa de autonomia porque o conhecimento necessita de independência em relação aos poderosos teria se sustentado de pé? Então eu desafio as pessoas a colocarem o texto dessa PEC 32 na realidade que o Brasil viveu entre 2019 e o primeiro semestre de 2020 para você ver que essa reforma não se sustenta em pé. Nós teríamos cloroquina pelo Ministério da Saúde, nós teríamos um ataque às práticas de isolamento social no Ministério da Saúde, nós teríamos demissões massivas no ICMBio e no IBAMA, nós teríamos o INPE completamente desestabilizado por apresentar dados que causam constrangimento ao governo. Então, colocar isso aí para avaliação. O texto da PEC é um texto de desestruturação do Estado brasileiro. Eu queria que o deputado de Almeida falasse bem rapidinho que eu preciso ouvir o Sérgio Ronaldo também em relação agora. Não, perfeito. É só assim, o discurso do professor Israel, muito apaixonante, está muito acostumado a falar para a sua base de Brasília, composta majoritamente por servidores, mas acho que é importante a gente falar para a população brasileira como um todo. Se a PEC estivesse em vigor com a lei complementar regulando isso, não teria havido desmonte nenhum de nenhum desses órgãos, não teria tido nenhum professor garantia disso, Tiago. Não há, você está cometendo uma ilação de jeito... Você está exagerando em relação ao que está na PEC. Não tem garantia, você está dizendo que a gente vai desconstitucionalizar, acreditando numa futura proposta de lei complementar de uma base dominada por um governo que nos seus atos falhos demonstrou claramente quais são suas intenções. deputados, eu quero falar antes da gente terminar, eu quero falar ainda sobre essa questão. Depois eu só gostaria de poder complementar, Maristela, já que fui interrompido aqui, mas fique à vontade para seguir da forma como você preferir. Sérgio Ronaldo, um dos pontos também que é bastante importante para o governo nessa proposta, mas também é bastante criticado, eu tenho visto aqui nos comentários que chegaram existe uma preocupação grande em relação à questão da avaliação de desempenho e existe uma preocupação grande em relação à estabilidade. Sonia Ronk fala sobre a estabilidade, Cristiano fala sobre isso, Nádia, Luana Pereira, são vários comentários nessa área. Mas quando a gente fala de avaliação de desempenho, eu arriscaria dizer que os bons servidores, eles não têm nada contra a avaliação de desempenho, arriscaria dizer, inclusive, que a maioria dos servidores são bons servidores. Obviamente, desde que haja a parametrização, desde que isso seja previamente acordado, o problema não está em o servidor não querer ser avaliado, me parece que está em como essa avaliação vai ser feita, porque o servidor, ele quer, para ele é bom ser avaliado, até porque eventualmente alguém que não esteja fazendo o que deveria ser feito, sai da zona de conforto. Qual é a proposta da CONDICEF em relação à questão da avaliação de desempenho? Maristela, no início do governo Bolsonaro, nós encaminhamos, até antes dele assumir, em 1º de janeiro de 2019, nós encaminhamos uma plataforma da classe trabalhadora do setor público, as propostas que a gente tem, são quase 40 páginas, tudo isso está incluído dentro dessa plataforma que nós encaminhamos, mas infelizmente a resposta do governo, através do Ministério da Economia, da Secretaria de Gestão, tem sido um silêncio, tem tratado, as respostas oficiais que nós recebemos do Executivo é via diário oficial da União, através de instituições normativas, de decretos, foram interrompidos o processo de diálogo, o governo não dialoga mais com as representações dos trabalhadores, os trabalhadores têm que se organizar, têm que pressionar de outras formas, via Congresso, o governo, infelizmente, ele suspendeu o diálogo e não nos resta outra coisa, nos contrapor, quando o secretário Wagner fala que tem que preservar a independência dos poderes, porque só preserva a independência de quem está lá no décimo andar e impõe, então não tem que preservar a independência dos estados e municípios, como estão impondo também para estados e municípios, ele não tem as suas constituições, não tem suas autonomias, então independência entre aspas, aqui a gente percebe que o deputado Tiago está sendo um guardião do Paulo Guedes, porque o que a Condicef fala, a fala é pública e vale como regra, agora, o ministro Paulo Guedes falou que tem que melhorar, inclusive, ultrapassar o teto, o que está em discussão é quem está no piso, quem está com salário precarizado, congelados há quatro anos, que é o caso de 80% dos funcionalismos públicos, e continua sendo colocado como o principal culpado da política econômica mal fadada que ele implementou no país, então, nós queremos discutir, e sim, por exemplo, esse 319 tabelas, discutir, mas não por baixo, discutir por cima, porque que numa agência reguladora tem salários de nível intermediário de 10 mil reais numa área administrativa e no executivo em outros órgãos, como no Ministério da Saúde, é 4.800, para fazer a mesma coisa, porque um nível superior numa agência reguladora recebe 20 mil reais de subsídio e um médico que está aqui na frente de batalha contra o Covid da FUNASA, do Ministério da Saúde, da EBC, recebe 8 mil. Essas são essas distorções que a gente quer tratar, não querer fazer andar de cima. Então, é lamentável, é uma proposta inoportuna e não vai ser dessa vez, deputado Teatro, que a gente vai ter consenso aqui. Nós achamos que ela chegou num momento inoportuno, que a gente não pode fazer o debate, os eminentes deputados estão votando as questões que dizem respeito à classe trabalhadora desse país, dos seus palacetes, dos seus gabinetes, sem se preocupar com as consequências de tudo isso. Se nós estivéssemos em um tempo normal, nós estaríamos dentro do Congresso fazendo o debate, fazendo o diálogo, mas nem essa oportunidade nós não temos, porque estamos vivendo uma pandemia que estão vitimando milhões de pessoas no país e levando a óbito várias pessoas. Então, nós achamos que essa proposta teria que ser retirada e se abrisse um debate com a sociedade, com o Congresso, porque estão sendo os colocados como os vilões culpados dos males que o país atravessa. secretário Wagner, o nosso programa está praticamente terminando. Eu queria ouvir em relação ao que foi bastante falado aqui pelos dois parlamentares, sobre essa proposta de que o Executivo tem autonomia para modificar as estruturas internas do Poder Executivo, inclusive extinguindo órgãos, fundindo órgãos. O governo coloca que essa é uma prerrogativa que os outros poderes têm e que o Executivo não tem. Gostaria de ouvi-lo rapidamente em relação a isso. O senhor está sem áudio? O senhor está sem áudio? Às vezes acontece a gente esquecer e tirar algo do mundo. Mas só em relação a esse último ponto, essa questão do tempo, a gente é um país que parece que o tempo nunca chega a discutir a questão da nossa administração pública. Nós temos aí um artigo 41 a 22 anos para ser regulamentado, o tempo nunca chega, o projeto nunca é bom o suficiente, e nós temos aí uma administração pública que não evoluiu. nas últimas décadas e o tempo nunca é adequado para começar esse debate. Ou a gente como país tem coragem de encarar o tema de frente, o problema de frente, olhar o que está sendo feito de melhor prática mundo afora e conseguimos avançar em relação a isso e ter desapego em relação ao modelo que claramente qualquer pessoa chame especialistas do exterior, coloque eles para conhecer o nosso sistema, claramente o nosso sistema está defasado, está desalinhado com o mundo que a gente vive hoje. Se a gente continuar ignorando isso, a gente só vai ter um resultado, cada vez um Estado com maior dificuldade financeira, com maior dificuldade de atender, especialmente de atender as pessoas que mais precisam do Estado. Então, ou a gente começa a olhar para essas pessoas que essas pessoas, sim, precisam da atividade estatal, precisam do nosso trabalho, precisam de um governo cada vez mais eficiente, que utilize de maneira mais adequada seus recursos, ou a gente cada vez mais vai falhar em atender essa população. isso é um ponto muito importante. A gente não tem mais como esperar, o tempo chegou, a gente precisa se preparar para o futuro, porque o futuro chega, às vezes o médio e longo prazo parece muito longe, mas ele chega, e se a gente não estiver preparado, a gente não vai conseguir atender as expectativas da população. Em relação a essa questão da estrutura organizacional, a proposta foi feita pelo Ministério da Economia simplesmente para ter mais agilidade na gestão. isso já acontece inclusive com o Legislativo e o Judiciário que tem uma maior autonomia para fazer esse tipo de movimento, o Executivo sim é que tem que fazer em questões mais detalhadas esse pleito sempre ao Congresso Nacional, então o que foi feito é uma proposta, uma sugestão para o Congresso Nacional avaliar se de fato faz sentido ou não conceder essa maior autonomia para o Poder Público. E aqui só um ponto muito importante, quando a gente fala em mudança organizacional, a gente não fala em acabar com a tributação, atribuições, as atribuições vão continuar existindo, só que dentro de uma estrutura organizacional distinta. Dou como exemplo aqui o Ministério do Trabalho, o Ministério do Trabalho foi extinto e as atribuições do Ministério do Trabalho continuam sendo desempenhadas e desempenhadas muito bem por um servidor, inclusive, que é um modelo para todos nós, que é o Bruno Bianco, liderando a Secretaria Especial de Trabalho e Previdência, fazendo um trabalho incrível, inclusive, nesse momento de pandemia para preservar os empregos no setor privado no Brasil. Então, as atribuições do antigo Ministério do Trabalho continuam existindo, só que dentro de um novo organograma, dentro de uma nova estrutura organizacional. É isso que está se colocando, não é acabar com as atribuições, acabar com as atividades que os órgãos desempenham, isso não vai ser possível. E, além disso, o Congresso Nacional vai continuar tendo meios de fazer o controle, de fazer a fiscalização do Executivo, inclusive, por decreto legislativo, caso haja algum abuso de alguma atitude inadequada do governo federal. Deputado Tiago Miltro, é porque eu preciso terminar, secretário, desculpe, e o deputado Tiago Miltro queria falar ainda sobre esse ponto, parece, e eu ponho uma avaliação para o senhor, deputado, é o seguinte, o Legislativo pode, de fato, mudar a sua estrutura interna, como, inclusive, o presidente Rodrigo Maia pretende fazer agora, mas isso precisa ser aprovado pelo colegiado, pelo plenário da Câmara dos Deputados, então, os 15 e 13 deputados vão poder participar dessa discussão. Se essa mudança for feita no Poder Executivo, a partir daí, a definição de junção de mudanças de áreas deixa de ser feita por meio de uma decisão do Congresso Nacional, por meio de um projeto de lei ou uma medida provisória, como foi feita essa mudança citada pelo secretário, e passa a ser um decreto assinado único e exclusivamente pelo presidente da República. Não só acha que é conveniente, isso? Acho que sim, Maristela, até porque, como mencionou agora o secretário Wagner, o Parlamento tem o poder de, através de um decreto legislativo, corrigir eventuais excessos que sejam tomados pelo Poder Executivo. Você, hoje, instituir uma medida provisória que vai tramitar ali por seis meses no Congresso, já é um instrumento que o Executivo tem de se organizar como ele quiser e dar um tempo de seis meses para o Parlamento se pronunciar a respeito. o que muda é que vai ter que ser feito através de um decreto legislativo. O que eu acho que pode ser corrigido, o professor Israel trouxe uma preocupação importante, no caso de extinção de entidades, eu acho que pode deixar mais claro que essa extinção tem ali critérios para que possa ser feita e somente com determinados órgãos, como, por exemplo, da administração direta para não poder dele e o presidente com um decreto extinguir o Banco Central ou coisa assim que determinadas leituras de como esse texto veio na PEC podem dar a entender. Então, eu acho que nós deixando mais claro esse texto vai dar ali autonomia, flexibilidade necessária para o Executivo através de um instrumento correto que é um decreto legislativo e não uma medida provisória como é feito hoje e o Parlamento como sempre vai ter o poder de, através de um decreto legislativo, revogar qualquer decisão do Executivo que ultrapasse aquilo que deveria fazer. Só uma última colocação aqui. Eu acho que quando a gente traz elementos de que alguém que tem opinião diferente está cometendo uma ilação ou que essa não é uma discussão que deveria estar acontecendo agora ou coisa assim, a meu ver é que nós estamos fugindo do ponto central que é discutir o que está sendo proposto. É muito fácil atacar o adversário, é muito fácil colocar palavras na boca do outro, é muito fácil dizer que determinado o tema não tem que ser discutido. Difícil é trazer as mudanças que o Brasil precisa, é reconhecer as necessidades que o país tem para sair da situação crítica que ele está, os servidores do meu Estado também não recebem salários em dia há mais de quatro anos e entregarmos propostas concretas para isso. A variação do desempenho que você mencionou e que o Sérgio pelo que eu entendi é favorável, quando o projeto do PLS no Senado estava sendo discutido pré-pandemia, basta ver como foram algumas das audiências públicas no Senado. Pré-pandemia não tinha essa discussão se era o tempo correto ou não de se discutir, não tinha que a opinião favorável do próprio secretário do CONCEF e ainda assim nós tivemos audiências públicas onde a presença de determinados grupos servidores tiveram atitudes lamentáveis buscando inviabilizar o debate. Então nós estamos aqui mesmo de forma remota realizando o debate que tem que ser feito a casa para ser feito o debate ao Congresso Nacional e tenho certeza que respeitando as opiniões diversas nós vamos conseguir fazer um bom debate e fazer avançar a administração pública do nosso país que é o que todos nós queremos. Senhores, deputado Jel quer falar 30 segundos deputado porque o senhor foi citado. Eu vou falar muito rápido eu quero agradecer a todos aqui eu e o Tiago já estamos acostumados é um debate importante e a gente consegue separar nosso debate público da nossa amizade nosso coleguismo eu queria só deixar aqui o nosso WhatsApp que é 61981944521 para vocês saberem em tempo real o que está sendo debatido na reforma e nas nossas redes também arroba profisrael no Instagram no Twitter e etc. Muito obrigado Maristela. Obrigada. Senhores, o meu tempo está super esgotado então eu vou usar do meu poder de servidora pública estável que eu não posso ser demitida eu vou dar um tchau geral assim infelizmente eu não posso me despedir de cada um individualmente agradeço muitíssimo a presença a participação aqui no nosso debate você de casa que nos acompanhou que nos prestigiou com a sua audiência muito obrigada eu sou Maristela Santana e a gente se vê em uma próxima edição do Expressão Nacional até lá Tchau Tchau Tchau